What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion E aí pessoal, tudo bem? Rafael aqui pra mais um vídeo E hoje Trazendo mais um gameplay de Pixel Car Racer Mas hoje não é tunando carros Não é modificando nada Infelizmente Hoje é pra dar uma notícia triste sobre o jogo É... Notícia que recentemente Que eu descobri hoje na verdade Eu ia preparar, tava me preparando pra poder gravar o vídeo Tava me preparando pra poder gravar É... Uma gameplay normal que eu sempre faço com vocês Que eu sou misão no carro Eu fui lá pesquisar uns carros secretos do jogo Pra eu poder trazer uma coisa nova pra vocês E... Me deparei com a notícia que Pixel Car saiu da Play Store A Play Store retirou Pixel Car Por causa que eles estavam violando os direitos Da Play Store Que seria... É proibido o jogo de 32 bits E ele tinha que ser atualizado pra 64 bits É... Vou tá colocando pra vocês aí o print aí Vai tá aparecendo agora Dá um... Dá um pausa aí no vídeo Vou tá deixando passando aqui Enquanto eu comento aí É... Fiquei bem chateado Quando descobri essa notícia Que... Pixel Car saiu da Play Store É... Eles estavam planejando em trazer uma nova atualização pro jogo É... Um tempo atrás Acho que foi mês passado Que eu vi que eles já estavam anunciando Que queriam trazer uma nova atualização pro jogo Mas... Parece que a Play Store Adiou um pouco isso Essa ideia deles Mas... Agora... A produtora Já... Como eu coloquei ali pra vocês Avisou Já... Tinha uma noção que isso poderia acontecer Mas o que é esperado Que já que... O jogo já tá com... Que ia sair da Play Store Já tinha sido anunciado A produtora podia ter preparado E atualizado o jogo Em 64 bits Pra poder sair Pra poder sair É na nova versão Pra não ter esse problema Tipo... O jogo ser apagado Mas já colocar o novo Pixel Car Novo Pixel Car É pra vir com caminhonetas É pra vir com muitos outros carros É... Sinceramente agora A gente só pode torcer Que... Que venha Que volte o Pixel Car Porque tipo É um jogo Simples É um jogo simples Mas é muito bom Não dá pra negar É um jogo... É um jogo simples Mas tudo que a gente já trouxe aqui De customização Preparando Foi todos Só todos os vídeos Foram bons aqui Vocês gostaram As vezes que eu mais gosto Que mais tem vídeo Aliçam aqui no canal Foram de Pixel Car também E se tomam O maior vídeo do canal É de Pixel Car Com 12 mil vídeo-ações Mas tipo Então... Sinceramente Pessoal Deixa nos comentários Que vocês Se tem mais Alguma novidade Porque Enfim Esse vídeo Que eu cheguei a ver Para que eu recebesse Essas informações O vídeo é de uma semana atrás E obviamente Em uma semana Pode mudar muita coisa Então se alguém tiver Mais informações Alguma novidade Deixa nos comentários Eu vou estar No próximo vídeo Quando for fazer Uma customização De um carro Eu vou estar colocando Seu comentário No vídeo E falando Isso sobre ele Mas pessoal Basicamente É isso Não tem muito O que dizer Eu só espero Que Como eu disse Pixel Car volte Acho que é a única coisa Que eu posso dizer Mas pessoal Espero que tenham gostado Desse vídeo Sei que foi bem curto O vídeo Saindo na sexta-feira Um vídeo Que podia estar lançando Um dia Mas é um vídeo Importante Uma notícia importante Que eu tinha que trazer Para vocês aqui Sobre o jogo Mas é mais isso Mesmo pessoal Segunda-feira Vai estar vindo Normal Tudo tempo nos vídeos Segunda-feira Vai estar vindo Série Carga Pesada Mas vamos nessa Espero que tenham gostado Foi curto Foi mais informativo Espero que tenham gostado Curtam, compartilhem A massa Pessoas podem assistir Fica com Deus Que é a base de tudo E até mais pessoal Falou E Até mais pessoal Fui Tchau Tchau Sous-titrage ST' 501